A gente destaca o Cazares, né? Porque o Cazares, já falamos aqui várias vezes, que belíssima temporada faz o Equatoriano. Em 2016 ele jogou 40 vezes, já jogou 33 em 2017, né? Meio do ano. Teve 10 gols em 2016, esse ano 8, também já colou. Assistências ele dobrou esse ano. Com menos jogos, ele já dobrou o número de assistências. Minutos jogados muito pertinho ali, 2,290 o ano passado. De novo, meio do ano ainda. Eu tenho 2,203. Média de minutos, mais tempo esse ano, evidentemente, 66,7, 57,2 o ano passado. O Atlético hoje parece que é o Cazares e mais 10, né? Porque realmente... O Atlético é um caso curioso, William, porque ele se dá o luxo de ter um revezamento de destaques. Até um mês atrás, mais ou menos, o destaque era o Elias. Isso. Antes do Elias foi o Fred, que foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, disparando a fazer gol. Ano passado era o Robinho. E agora é o Cazares. Teve uma fase do Otero também, com as cobranças de falta, aqueles chutes de longe. Agora, de um mês pra cá, um pouquinho mais, desde a final do Campeonato Mineiro, que ele entrou no segundo tempo, é o Cazares. Tem realmente jogado bem, tem conseguido a sequência que a torcida cobrava dele, que muita gente cobrava, e tem sido destaque. Ainda não apareceu o Robinho como esse destaque. Então, no momento, o Equatoriano é que está sobrando. Você falou aí que tem um revezamento de destaques. Mas o ideal seria que eles se destacassem todos juntos, né? Esse seria um negócio... O Atlético é o time. Seria um negócio incrível. Eu sempre falo aqui, é o time que mais tem jogadores decisivos, por favor dizer, é o Atlético. Você tem o Fred, você tem o Robinho, você tem o William, tem o Elias, tem o goleiro, o Vitor, e agora está até pintando o Cazares. Então, tem sempre um jogador que é capaz de decidir uma partida. Então, ganhou mais uma opção, que é o Cazares. É difícil a gente pensar no meio-campo hoje, né? Estou com um monte de nomes aqui. Realmente, o Luan não viajou. A gente estava falando aí. Exatamente. O Luan não foi. Estava poupado no último jogo. Volta Carioca. O Roger elogiou o Roger Bernardo. Tem o Iago. O Iago tem jogado muito bem. Engraçado que a gente falou isso aqui há algum tempo. Até fui criticado aqui no Twitter. Que vai ser jogador, vai sair alguma coisa dali. O Roger tem apostado nele. Ele tem jogado bem. O Rafa fez uma análise ontem no Brasil. Ele era de confiança. Que foi uma análise muito boa também, né? Mostrando quando, de uma hora para outra, o clássico no domingo mudou. Quando o Roger falou sobre isso também. Quando o Iago percebe o espaço pelo lado esquerdo, começa a jogar por ali. Faz as jogadas pela esquerda. cruzando para a área com a perna esquerda. Obrigou o Mano a mexer na configuração do Cruzeiro em campo. Então, será que vai jogar o Iago? Que dá consistência e que dá uma saída boa. Eu acho que joga o Iago. O Elisa e o Casares vão jogar, certo? Eu acho que joga o Iago com o Rafael Carioca e o Elias. Iago, Rafael Carioca e o Elias. Casares, Fred. Eu acho que o Adilson ainda não tem condições de 90 minutos. Ele entrou no final do clássico. É um jogador, dependendo do andamento da partida, para o Kuka... Para o Roger lançar no meio do jogo e tentar segurar alguma coisa assim. Eu penso que o Iago deve ser mantido com a volta do Carioca. O Elias, o Casares e o Fred. A volta do Carioca que não vive um grande momento. É, mas ele é um jogador experiente. Já decidiu jogos para o Atlético em outros Libertadores. Jogos que estavam complicados, com chutes de fora da área. É um jogador que tem tranquilidade, tem personalidade. Eu acho que é experiência. Eu vou ficar em sintonia. Eu acho que é experiência. Eu acho que é experiência?